E olha, turma, um estudo desenvolvido aqui no interior de São Paulo concluiu que pessoas com o tipo sanguíneo A têm maior risco de desenvolver a forma mais grave da Covid-19. Vamos ver. Uma equipe de pesquisadores do Hemocentro de Ribeirão Preto analisou 72 pessoas internadas em estado gravíssimo no Hospital das Clínicas e no Hospital Estadual de Serrana. O estudo constatou que pacientes com o tipo sanguíneo A são mais vulneráveis ao coronavírus e têm mais do que o dobro de chances de precisar de tratamento intensivo em comparação a pessoas com outros tipos sanguíneos. Nós observamos ao longo do estudo que havia uma predominância de indivíduos, de pacientes do grupo sanguíneo A ao contrário do que seria de esperar em que o tipo O é o mais prevalente na nossa população. Mais da metade das pessoas em unidades de tratamento intensivo nos dois hospitais analisados têm sangue do tipo A. 38% são do tipo O. e o restante possui outros tipos. Os motivos dessa relação ainda estão sendo investigados. O estudo concluído em Ribeirão Preto foi aceito pela comunidade científica e deve ser publicado em até duas semanas na revista britânica Transfusion Medicine. A partir daí, médicos do mundo todo podem levar em consideração a tipagem sanguínea quando forem tratar pacientes com a Covid-19. Eu acho que os cuidados seriam, o primeiro deles seria solicitar a tipagem desses pacientes, né? Especialmente aqueles que vão para a UTI. E como é um marcador de risco, não é o mais importante como diabetes, como doença coronariana, mas também é um marcador de risco, eu acho que isso requer mais atenção da equipe médica para esses pacientes talvez mais vulneráveis a desenvolver a forma grave.